Estamos aqui na frente do Hospital Porto Dias, aqui em Belém, onde o prefeito Edmilson Rodrigues vai passar por uma endoscopia na manhã desta segunda-feira para ajudar numa cauterização e contenção de um líquido acumulado e sangramentos também na caixa torácica. Essas informações são da assessoria de imprensa repassada ao Liberal na manhã de hoje. Lembrando que desde a noite de sábado nós estamos acompanhando toda a situação do prefeito Edmilson, que sentiu fortes dores no fim da tarde de sábado e estava com dificuldade de se locomover. Foi quando ele deu entrada aqui no hospital e acabou passando por uma cirurgia de emergência, por acuidade de um derrame pleural, um acúmulo de água no pulmão e também uma hemorragia. A cirurgia foi um absoluto sucesso, segundo a assessoria de imprensa, e no dia seguinte, domingo, ontem, o prefeito também precisou de uma transfusão de sangue. Vocês devem ter visto nas redes sociais os inúmeros pedidos de ajuda para sangue A positivo. Hoje de manhã a gente teve a notícia de que esse novo procedimento iria ser realizado e a gente segue acompanhando aqui as novas informações que vão sendo repassadas pela assessoria por meio dos boletins médicos. Eduardo Laviano para o Liberal. Tchau, tchau.